O que a Infineira espera do mercado brasileiro? O que a Infineira espera do mercado brasileiro agora mesmo? Recién acabamos de adquirir uma empresa que se chama Corian. A mezcla de nós dois no mercado brasileiro é significativa. No mercado latinoamericano é significativo. A nível global é significativo. Nós seis de os seis ICPs, Internet Content Providers, estamos já presentes com eles. Nove de os dez mais importantes telcos estamos já presentes com eles. Então, esta adquisição nos pone em um lugar muito privilegiado para poder seguir atendendo o mercado comum. Em Brasil, precisamente, nosso objetivo principal é expandir nossa presença aos ICPs. Hemos venido trabalhando com associações como Abranet. Hemos venido trabalhando com clientes como Alu, por exemplo. Onde temos levado nossa tecnologia de integración fotónica para poder atender esos mercados de maneira de darles uma escalabilidade em ancho de banda, uma menor latência e um crescimento em Pay As We Grow, em pagar a medida que vai crescendo. Essa flexibilidade nos permite competir contra qualquer mercado agora mesmo. Contra qualquer vendor que este presente, que se incumbença. Há muitos vendors que são chinos. Têm uma presença muito importante no Brasil. Mas nossa tecnologia é inigualável. Nós podemos oferecer um crescimento, graças à nossa integração fotónica, até ao nosso chip Ice 4, que lhe brinda aos clientes poder comprar ancho de banda de maneira de licença e, assim, ir crescendo a medida que o mercado vai crescendo. Como que vocês vão atuar no Brasil? Escritório? Suporte? Nossa oficina em Brasil é uma oficina que provee, não só um satélite de venda, mas provee serviço técnico, soporte técnico de 24 horas. Também oferecemos a possibilidade de ter spares em menos de 4 horas em lugares. Ou seja, a presença de nós em nossa oficina em São Paulo é muito importante. É muito importante porque não só é bom para poder atender nossos clientes, mas que o mercado do Brasil é self-sustainable. É suficientemente grande para nós considerarmos os requerimentos deles dentro do nosso próprio ciclo de desenvolvimento, como também poder atendê-los localmente em um tempo muito mais rápido. Você falou da competição com os chinos. Aqui o mercado brasileiro é bastante competitivo. Como que a Infineira vai marcar o seu lugar para conquistar os clientes tanto dos provedores de internet, tanto das operadoras de telecomunicações? Alisson, uma muito boa pergunta. É uma pergunta que não é muito fácil para contestar para muitos vendedores. No caso de nós, ganhamos sempre com tecnologia. A nossa tecnologia é superior. Nós somos concebidos como o superdeportivo da indústria. Quando chegamos a um cliente, nós não simplesmente oferecemos uma caja barata. Nós queremos oferecer a solução mais custo-efectiva que possam conseguir no mercado. E isto requer duas coisas muito importantes. Inovação. Nossos equipos têm provado na indústria que nós podíamos criar nichos de mercado que os outros vendores, inclusive os vendores chinos, têm seguido a nós. Eles estão sendo seguidores do que estamos tratando de fazer nós. Já temos cinco anos de delantera de poder fazer. Agora, dito isso, sim, somos uma empresa innovadora em tecnologia. Temos tecnologia de ponta, mas também somos muito custo-efectivos. O preço é algo muito importante. CapEx é muito sensitivo na América Latina. Uma das coisas que nos permite a nossa tecnologia é poder oferecer um âmbito de banda muito mais escalável que os outros vendores. E imagina como comprar 100 GB, ou queres comprar 200 GB para soluções como 5G, para soluções como Internet of Things. E, geralmente, nos outros vendores, tu tens que comprar o hardware e traerlo. Tens que importar o equipamento em Brasil. Tens que mandar a os ingenieros ao campo para poder instalar. Então, eu penso que a grande vantagem de nós é que podemos dar este ancho de banda a base de software por licencias, que é algo único para os equipos de Infinera que nenhum dos outros vendores pode igualar.